Fala pessoal, aqui é o Adilson de volta com os melhores momentos de God of War Ragnarok, bora continuar? Ai caralho, vamos pegar aqui né, da bola A porra, opa Seus vagabundinhos, olha o tamanho desse bicho Caralho Ele morreu né, preciso matar ele Ah, a gente deu a volta, pera Porra, tá molado hein, peito Vamos Isso Nossa, que pequeno Tá, vamos pegar a esquerda Peraí, era a minha esquerda Pode continuar Quase, só mais um pouquinho pra esquerda Foi longe demais, Mimir, diz pra ele esquerda Quase, só mais um pouquinho pra esquerda É, é isso aí Que devagar Jantara Jantara Mediado A minha porra Me deu Vai A sua esquerda Ai Ai Caralho Da Vai Volar para o trem, uma alabança, achei, o trem me encerrou, continua tentando carinho para o trem, caralho mano, está vindo tanto bicho, agora vai, não, nossa senhora, caralho por aqui Boa, não é sem saída, vamos ver onde isso vai dar Caramba, queria saber Caramba Vem Atreus Legal, está cheio de água aqui Acho que eu estou ouvindo água Devagar Atreus, tome cuidado, fique pronto Toma Acho que eu descobri de onde esses nefastos estavam vindo Eles vão acabar com você rápido, fique perto Cuidado, atrás de você Não param de aparecer, é uma Bergzara, mandando nefastos como se não houvesse amanhã Fora ela não terá certo Cuidado, atrás de você Corre, vou pegar sangue lá Reage, cara, você consegue Corre, venha aqui Quase Rola ai carai não deu tempo rola rola carai carai ta casando o bicho ai cretos deve rolar mano Agora velho vai lá, é agora! Isso! Olha uma fusão! Caralho velho! O cheiro que essas coisas deixam é tão nojento! Uma consequência por invadir o lar delas! Vamos continuar! Caralho mano, que cheiro! Embaçado hein! Talvez dê para ir mais fundo na mina com esse barco, não custa tentar! Vamos embora né, tem opção! Da hora! Tem uma porta! Quando a gente descer, vamos procurar o Tirla! Ele deve estar perto! Eu acho que você está zangado comigo ou alguma coisa assim! Lula! Desde que a gente chegou em Svartalfheim, você critica tudo o que eu faço! Se acha que eu não consigo liderar, é só dizer! Não é só competência que está em jogo! O miolo da maçã! O miolo da maçã! Falta ver a tela também! As instruções do Turlin não dizem qual é! Não! É por nossa conta agora! O que pergunto antes? Sobre o meu objetivo! Quero ajudar o deus da guerra a deter o Odin! E isso significa libertar eles de qualquer prisão agora mesmo! Se preparem amigos! Sempre! Fique cuidado para descer! Um pé de cada vez! Tem pregos enferrujados por todo lugar! Porra! Esse anão sabe os atalhos tudo! Você acha que eu ia andar por esse labirinto de esgoto? Não! Vocês só vão conseguir fazer isso sozinhos! Sei lá! A água parece limpa aqui! Palavra-chave parece!